Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma simpatia Simpatia de hoje, simpatia da manga Isso, simpatia da manga Para que serve essa simpatia? Essa simpatia serve para trazer o seu amor Amarrado, bem amado, docinho por você Então você vai escolher uma manga bem doce Uma manga bem bonita, tá? Que é para ele vir doce, carinhoso, tá? Para você O que a gente vai precisar para poder fazer essa simpatia? A gente vai precisar de um papel branco Caneta Fita, pessoal A fita tem que ser vermelha ou preta Vermelha ou preta, não pode ser outra Tá bom, pessoal? Atenção a vela A vela, se for de mulher para homem A mulher vai usar uma vela azul Se for o homem que estiver fazendo Ele vai usar uma vela rosa, tá? Se for mulher, usa uma vela azul Se for homem, vai usar uma vela rosa Ok? Se for de homem para homem Vela azul também Se for de mulher para mulher Vela rosa também Que essa simpatia serve para todo mundo, tá? Um copo com água Tá? De preferência essa água Tem que ser filtrada Né? Mas se não tiver filtrada Não tem problema O copo não precisa ser virgem Pode ser um copo que você tem na sua residência Esse prato, pessoal É só para apoiar a nossa manga, tá? Então, esse prato aqui Não tem problema Se você quiser usar uma outra coisa Para poder segurar a manga Também não tem problema Um potinho Tá? Um pires Enfim Aí fica na sua criatividade Também não precisa ser virgem, tá? Não precisa ser vermelho Pode ser da cor que você quiser Aí a gente vai pegar a nossa manga Né? Aí já A gente vai entrar já para Para a parte prática da coisa Para poder fazer a simpatia A gente vai fazer um orifício nessa manga Tá? Um buraco Depois a gente vai aproveitar A tampa, né? Que ficou E aqui, pessoal Fiz uns cortinhos nela Tá? Fiz um cortinho aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Para que eu fiz esse corte? Porque a gente vai amarrar essa fita Então para a fita não ficar escapando Eu fiz esse corte Se você não quiser fazer esses cortes Também não há necessidade Que você consiga amarrar De boa, tá? Eu fiz para poder facilitar aqui no vídeo Aqui para não ficar escapando Mas dá para fazer Dá para amarrar sem esses cortezinhos, tá? Aí não custa nada E aí o que que a gente vai fazer agora? Tá? Vamos lá para a simpatia própria Nantilita Essa simpatia, pessoal A gente vai oferecer para Maria Padilha A gente vai pedir para Maria Padilha Para que ela traga nosso amor de volta Para que Maria Padilha traga essa pessoa Amarrada, gamada Nos pés da gente Doce igual a essa manga E que a partir da hora que essa pessoa voltar Ela nunca mais saia da sua vida Ela nunca mais pensa em outra pessoa Ela nunca mais vai olhar para uma outra pessoa na rua Ela vai enxergar só você Tá bom? Maria Padilha a gente vai estar oferecendo essa simpatia A gente vai escrever o primeiro nome da pessoa aqui Desculpa, o primeiro não Nome completo, tá? Nome completo e data de nascimento dessa pessoa uma vez Aí sim, se você não tiver o nome dessa pessoa completo Você pode escrever só os dois primeiros nomes Os três primeiros nomes Ou só um nome, tá? Se você está conhecendo essa pessoa nas redes sociais E ainda não tem certeza do nome da pessoa Coloque o apelido E dá uma olhada lá Ver se você acha a data da nascimento dela E coloca também Não tem Coloca só o apelido dela Ou só o primeiro nome Tá? Feito isso A gente vai dobrar esse papel três vezes, tá gente? Uma Duas E três Vamos vir aqui e colocar o nosso nominho aqui dentro O nome da pessoa amada aqui dentro Colocar aqui dentro, tá? Vem lá dentro Agora a gente vai vir com a nossa tampa E vamos tampar Bacana Tampamos, tá? Vamos vir aqui, ó Pegar a nossa fita Vermelha ou preta Não pode ser de outra cor Tá bom, pessoal? E, ó Aqui facilita, tá vendo? Esses Esses cortinhos que eu fiz aqui no meio Eles facilitam, tá? Pra A gente vai fazer uma cruz, tá vendo, pessoal? Uma cruz Tá? E vamos aqui amarrar sete vezes, tá gente? Sete vezes Sete vezes Correto? Sempre com muito amor Com muito carinho Com muito respeito Com muita concentração Sempre Puxando Vibração boas Tá? Na mentalidade A gente trazendo já essa pessoa A gente já vendo essa pessoa com a gente Tá, gente? Então Não pode fazer uma simpatia só por fazer, tá? Tem que fazer com muito amor Com muita fé Tá bom? Vamos acender a nossa vela Tá? E vamos colocar todo esse conteúdo Em um cantinho lá da nossa casa Onde ninguém vai mexer Onde ninguém vai ficar perguntando o que é, né? Você vai deixar lá Ou no seu quarto Ou na sala Na cozinha Na varanda No quintal Não importa Desde que a vela não apague, né? E a gente deixa lá Tá? É... Quando essa vela terminar de queimar A gente vai pegar Vai beber a nossa água Tá? E vamos levar Essa manga Em... Em qualquer lugar Pode ser um jardim Pode ser um parque Pode ser um lugar florido Tá? Aonde tem a vegetação A gente vai levar E vai de novo Pedir pra Maria Padilha Pra que traga O nosso amor de volta Que faça com que essa pessoa Perdoe a gente Tá? Faça com que ela volte Com o coração aberto Com os braços abertos E a partir da hora E a partir da hora Que ela voltar Ela nunca mais sair Da sua vida Peça Vira as costas E vai embora Tá? Essa simpatia A pessoa É de mais ou menos De um a três dias Pra que a pessoa Já volte pra você Tá? Como eu falei Agora em um pouco Simpatia Ela tem que ser feita Com muito amor Com muito respeito Tá? É... Com muita concentração Não pode fazer Uma simpatia Por fazer Tá? Não pode fazer Uma simpatia Preocupada Não pode fazer Uma simpatia Nervosa Tá? É... Então você tem que Estar tranquila Tem que estar calmo Tem que estar zen mesmo Pra poder fazer Uma simpatia E ela tem que dar certo Se por qualquer problema Você não consegue Fazer a simpatia Entre em contato Comigo Que eu vou ver O que é melhor pra você Uma simpatia Ou um trabalho Tá? Eu preciso estudar Preciso fazer um jogo Pra você Pra eu poder Saber o que é melhor Pra você Tá? Mas eu estou aqui Pra poder ajudar E fazer o melhor Pra vocês Tá bom? Essa era a simpatia De hoje Tá? Faça com muito amor Com muito respeito Que eu tenho certeza Que vai dar certo Tá? E até A próxima simpatia Tudo de bom pra vocês Tchau, tchau